A próxima loja agora nós vamos para a Zara. Vamos ver que chegou de novo, né? Gente, já estou aqui dentro da Zara, no provador. E peguei muitas peças bem diferentes, com muitas tendências, gente. Mas tendências assim, bafônicas, que vem com tudo agora o nosso Primavera-Verão. Vamos ver como que fica. Como você sempre me pede, né? Já vou mostrar a roupa que vem de casa. Na verdade, quem viu o vídeo anterior vai saber que eu estava com essa roupa, né? Porque eu já filmei, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu estou com essa blusa amarelinha. Gente, eu não sei de onde ela é, porque ela é bem antigona. Mas, ó, em perfeito estado, porque nem desbotar, desbotou os botõezinhos, estão intactos. Coloquei com essa calça que imita couro. Essa calça aqui eu comprei em algum site da China, só que eu não lembro qual. Mas eu vou deixar aqui no e-card, se eu tiver vídeo de comprinhas. Deixei eu escarpando o carro e substituí por essa sapatilha da Visano, que eu comprei na Renner. Super confortável. E vamos começar o look. Não tem nada, nós vamos para o primeiro look aqui na Zara. Confesso que eu já amei. Eu peguei uma blusa, gente, que é mais minha cara impossível. Eu amo blusa sim, gente. Olha só que linda. Ela tem esse decote. Aqui é só uns trâmites que insinua que vai ter botões aqui do lado. Mas não tem botões aqui do lado, só insinua, né? Os botões mesmo são aqui. Então, ela tem esse decotão aqui, que eu acho um charme. Ela é toda soltinha, uma manguinha bufante, com esse elástico no ponho. E ela é toda trabalhada, gente. Parece poazinho, mas são floquinhos, né? E aqui a manga dela é um pouquinho levantada, gente. Super confortável, super gostosa essa blusa. Ela é bem larga e bem comprida. Eu compus com essa calça, que é uma super tendência, gente. Vem com tudo agora. Tanto na primavera e verão, mas também uma tendência para o todo inverno de 2020. Que são essas calças extremamente grandes, largas, né? Muito confortável. Eu amei, gente. Só que aquela calça assim, ou você ama ou você odeia, né? E geralmente é espantaboy, porque os homens geralmente não gostam de roupa muito larga, né? Mas, gente, confesso que eu amei. Ela é muito confortável. Eu dobrei a barrinha italiana. Eu peguei também 42. Eu acho que o 40 ficaria legal. Porque ela ficou um saquinho aqui na frente, ó. Mas eu queria uma proposta bem larga mesmo, porque um modelo tem que ser larga. Tem que ser assim. E eu acho que não sei se o 40 ia ficar tão larguinho aqui nas pernas. Mas, gente, eu amei. E aí ela vem com esse cintinho. E ela é cintura bem alta. Gente, conforto. Não existe a peça mais confortável que essa, gente. Eu amei. E vou mostrar atrás pra vocês. E olha, ela é larga, mas eu acho que ela fica bonita no corpo, gente. Meu marido vai me matar. Ele não gosta. Mas eu amo, gente. Eu acho que vai com tudo. Uma calça dessa, você coloca um escarpão. Tipo, quebra um pouco, né? A calça, assim, deixa você um pouco mais sensual e tal. Mas, gente, linda. Você pode usar com escarpão, pode usar com tênis, com rasteirinha, com tudo. Amo. Eu amo. E aí, vocês gostam dessa tendência ou não? Eu amo, gente. Olha. E eu gostei também da lavagem. Super bonita. Gente, o próximo look, aproveitei a blusa que eu tava pra pôr por baixo. Mas eu acho que ficaria melhor uma blusa mais justinha, mais sequinha. Porque é linda essa peça que eu peguei. Só que não casou com essa camisa, com essa blusa que eu coloquei por baixo, não. Mas como eu não peguei outra, deixei ela. Então, ignore a blusa. Imagine uma blusa mais sequinha aqui que ficaria muito melhor. Então, eu peguei esse macacão, gente. Ele é todo soltinho. Tem esses bolsos na frente. Ele é um cropped, quase uma pantacor. Mas eu não considero uma pantacor, porque a corte dele é reto, né? E a pantacor, geralmente, é mais justinha em cima e larga embaixo. Mas é super tendência agora, no momento, esses macacões bem largões, assim. Tá com volume aqui por causa da blusa, gente. Essa blusa é muito volumosa. Então, tem que ser uma roupa bem sequinha aqui embaixo. Tipo, uma regata sequinha, uma blusinha sequinha. Ficaria linda, sabe? Imagina uma regatinha. Bem sequinha com esse macacão. Ficaria coisa mais linda, gente. Ele é super gostoso. Super atualizado e super tendência agora. Atrás, ele é assim, ó. Tem esse decote atrás. Tem um bolso apenas. Um bolsinho pequenininho atrás, né? E ele é bem soltinho. Muito confortável. Eu adoro conforto, gente. Vocês vão ver que eu sempre falo quando eu dou roupa confortável. Porque eu amo roupa confortável. Principalmente no verão. Vamos para uma super tendência entre nadas, que é essa blusa bufante, armadinha, assim, ó. Peguei ela. Ela tem esse tecido de organza que deixa um pouco armado. Um pouco não. Bastante, né? Saliente aqui, armadinho. Essa blusa, ela tem um forrinho pra não deixar tão transparente na frente. Só que atrás é totalmente transparente. Depois eu vou mostrar. Ela é toda em poá. Tem esses botõezinhos que vocês estão vendo aqui, no mesmo tecido. E é aquele tipo de blusa, gente. Que ou você ama ou você odeia. Não é todo mundo que gosta de algo muito assim, né? Mas eu confesso que eu acho... No começo eu achei estranha, mas até que eu gosto, sabe? E eu compus com essa calça, que é uma pantacour. Mas eu acho que ela ficaria legal com uma calça mais sequinha embaixo. Não sei. O que vocês estão achando? Eu achei o cavo dessa calça muito curto. Embora que eu peguei 42. Mas eu quis fazer também uma composição mais clássica. Preto com branco. E eu achei que porque ela é toda armada aqui, tem bastante volume. Eu achei que seria legal algo sequinho aqui e um pouco mais volumoso embaixo. Que dá um equilíbrio. Mas não sei se eu usaria com essa pantacour. O que vocês acham? Acha que ficou legal? Acho que deu um equilíbrio na peça? Ou usaria com uma calça totalmente sequinha? Não sei, gente. Escreva aí nos comentários. Mas acho que talvez com essa roupa com escarpão ficaria bem legal. O que vocês acham, gente? É diferente, né? Vou mostrar atrás pra vocês. Olha atrás, gente. Ela é mega transparente. E eu acho que é um charme essas mangas bufantes. Não fica delicada? Porque se fosse um sutiã branquinho, ficaria linda, né? E aí a calça... Acho que deu um equilíbrio. Não sei. Eu causo um pouco de estranheza pra mim. Mas é porque é muito diferente, né? Vou mostrar o próximo look. Montenadas. Essa blusa. Eu não peguei a parte de baixo. Estou com a minha calça. Porque eu procurava uma calça que combinaça com essa blusa. Mas eu esperava uma calça sequinha, skinny. Que imitasse corno, mas eu não achei. Então resolvi colocar aqui o que eu vim de casa. Que eu acho que... Gente, fechou. É linda essa blusa, gente. Olha isso. Já começar pela manga flare, que eu super amo. Eu acho super tendente e super bonito pro verão. Bem fresquinha. Tem essa cor que é um vermelho, tomate. Que é aquele vermelho mais aberto. Ó. Ele é mais claro que o meu esmalte. E eu amo esse vermelho. Tem a tendência do laço. Que você amarra ela aqui na frente. E olha que charme que ela fica, gente. Com uma calça bem sequinha. Que imita couro. Pode ser outra calça também. Uma calça branca. Que imitasse couro. Uma alfaiataria mais justinha, gente. Ficou. Fechou, gente. Eu amei essa blusa. Amei. Linda, linda, linda. Olha que graça, gente. E essa cor é muito linda, né? E essas mangas assim. Ó. Dá um certo volume aqui. E um voluminho aqui. Ai, eu amei. E ela tem esse decotinho aqui. E agora eu vou mostrar isso pra vocês. Olha atrás, gente. Aquele botão que eu não consigo botar. Mas olha que graça que ela fica. Fala que ela é linda. Eu amei. Atenadas, vamos para o último look. Que na verdade também é só mais uma blusa. Que eu tô com a calça que eu vim de casa. Que é essa blusa, gente. Toda trabalhada na renda. Olha a riqueza dessa renda, gente. Super delicada. Tem essas manguinhas aqui que é super tendência também. Com babadinho, né? Ela tem um croppedzinho por baixo da mesma cor. Mas aí é bem cropped, ó. Bem curtinha. Ela é linda, gente. Na verdade ela é um cropped também, porque ela é curtinha, né? Mas a blusa de baixo é mais curta do que ela. Mas achei super fresquinha. E eu amei, gente. Adorei. Achei linda essa cor. Achei muito delicada essas rendas. Eu amo renda. Acho super feminina, delicada e atemporal. Porque renda não existe sair de moda entre moda. Tipo, ela é tendência a vida toda. É um clássico, né, gente? Olha atrás como que ela é, gente. Aquele botãozinho que eu não fecho, né? Que eu não consigo. Mas ela é toda babadinha aqui. Olha que delicada. E esse é o último look. Gente, terminei a renda. E a coleção tá incrível. Vocês viram que tem muitas tendências indo por aí, né? Calça bem larga. As mangas bufantes com volume. Mas tem as minhas queridinhas, né? As minhas favoritas. Gente, dessa vez eu vou escolher três peças. Foram o primeiro look. Com aquela blusa toda decotada. Com aquela calça bem larga. Ai, gente. Desculpa o barulho. Eu não quero um show aqui no shopping. Então, aquela calça bem larguinha. Gente, é linda. Com aquela blusa decotada, branca. E a blusa vermelha, gente. Eu achei aquela blusa vermelha um luxo. Um charme. Super feminina, elegante. Então, essas são as minhas peças favoritas. Escrevam aqui nos comentários quais são as minhas peças favoritas de vocês. E eu falei que eu ia fazer uma terceira loja. Mas, na verdade, eu não consigo. Tô cansada hoje. Então, eu só vou fazer um pit stop no café. Vou contar o meu amor lá. E a gente se vê no próximo vídeo, meus lindos. Um grande beijo. Bye, bye.